Deixa a tristeza pra lá Estar no céu, só rir Estar no céu, só rir Sou eu, sou eu O gesto que faz sorrir Sou eu, sou eu Vão média profana e sagrada Fui satira em nobre ritual Um bobo nem tão bobo assim E vi na era medieval A corte a brindar por mim Renasci pelas ruas Num ato de amor Papel de provisa Fazer gargalhar Tirando onda da nobreza E da tristeza Pra vida recomeçar Caminhando contra o vento E a repressão Fiz de um traço arma pra revolução Dribrei a censura Enfim ao segredo Pra esperança vencer o medo Caminhando contra o vento E a repressão Fiz de um traço arma pra revolução Dribrei a censura Enfim ao segredo Pra esperança vencer o medo Inesquecíveis Inesquecíveis personagens No cinema a luz da inspiração No rádio e na tela da TV Pro mundo na palma da mão Sou o riso da criança O remédio para a sua dor No sofá ou no campo da praça Em toda forma de expressar o amor Notas musicais E nesses engenheiros A arte que vai resistir Vai mestrezir O tempo disso Deixa a tristeza falar Sou alegria Minha coruja voará o indivíduo A estrela que brilha mais forte no céu É o graça-o pra conquistar o seu sorriso Deixa a tristeza falar Sou alegria Minha coruja voar ao infinito A estrela que brilha mais forte no céu É o graça-o pra conquistar o seu sorriso Sorria Sou eu O gesto que faz sorrir Sou eu, sou eu, comédia profana e sagrada E satia na hora ritual, um bobo nem tão bobo assim E vi na era medieval, a corte a brindar por mim Eu nasci pelas ruas num ato de morro A pele de improviso ao fazer trabalhar Tirando onda da nobreza E da tristeza pra vida recomeçar Caminhando contra o vento e a repressão Fiz juntar sua arma pra revolução Dribrei a censura, enfim é um segredo Pra esperança vencer o medo Caminhando contra o vento e a repressão Fiz juntar sua arma pra revolução Dribrei a censura, enfim é um segredo Pra esperança vencer o medo Inesquecíveis personagens No cinema a luz da inspiração No rádio e na tela da TV Pro mundo na palma da mão Sou o viso da criança O remédio para sua dor No sofá ou no banco da praça Em toda forma de expressar o humor Notas musicais Ao infinito A estrela que brilha mais forte No seu É o brajaú pra conquistar o seu Sorriso Só o brilha mais forte Só o brilha mais forte Só o brilha mais forte No so o brilha mais forte No meu dinheiro No meu dinheiro No seu dinheiro No meu dinheiro Curto No meu dinheiro IMO